Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Introdução à Engenharia de Minas. Na aula de hoje, a ideia é mostrar todas as etapas da mineração. A gente viu na última aula a parte de legalização, legislação ambiental, principalmente, tirar a licença ambiental que vai permitir a licença de instalação, a licença de operação da mina. Então a partir desse momento a gente vai ver as etapas da parte técnica de desenvolvimento de todo um projeto de mineração. Então todas as etapas que vão ser galgadas para que a mineração ocorra de fato hoje no Brasil, no Brasil e no mundo na verdade. Vamos começar. Certo, a gente tem aqui, ó, Descoberta, Prospecção e Pesquisa. Como a gente pode ver aqui no gráfico, é a primeira etapa. Muitos livros, eles vão dividir isso aqui em cinco etapas diferentes à mineração. A primeira, Prospecção e Pesquisa. Alguns autores já põem aí como ponto-chave a descoberta. Aí eu anexei junto nesse gráfico. A gente tem o desenvolvimento. Nesse gráfico aqui, na verdade, ele está medindo o nível de trabalho, a quantidade de trabalhos desenvolvido durante cada período, cada estágio da mineração. A gente tem aqui o desenvolvimento. No desenvolvimento, de longe, a etapa que mais se trabalha, tá? Durante as etapas da mineração. A gente tem aí várias frentes diferentes de trabalho, em termos de mina, de infraestrutura, como a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas é um momento, assim, é um curto período que se trabalha muito. Quando a gente está falando aí de desenvolvimento local, é onde a cidade dá aquele primeiro boom. Ah, ainda não chegou a mineração, ainda não estamos minerando. Mas já tem estrutura, já tem outras empresas que vão construir toda a infraestrutura da mina e muito mais. Então tem muita gente chegando, tem muito emprego indireto sendo gerado nesse momento, nesse pico aqui do gráfico, tá? É o desenvolvimento. A terceira etapa da mineração, tradicionalmente falando, de acordo com as referências consultadas, a gente tem aí a operação, que vai labra e beneficiamento mineral, tá? A gente vai ver direitinho, muito direitinho, ao longo de todo o nosso curso, labra e beneficiamento. O próprio CNPq, ele vai dividir aí a mineração, a engenharia de minas, essencialmente nessas duas áreas, labra e tratamento. Claro, também tem outras vertentes, como caracterização mineral, mas que é um ponto que eu diria até pré do beneficiamento, tá? Ah, descomissionamento. Então, muito tem se falado recentemente sobre o descomissionamento, a etapa 4, aqui, como a gente pode ver no gráfico, onde os trabalhos começam a se cessar, tá? Começam a encerrar, a encerrar das atividades, a fechar de porta das operações. E a gente precisa, né, começar a remover as coisas, deixar ele mais adequado, no sentido de sustentabilidade ambiental, tá? A sustentabilidade na mineração e a reabilitação, que é a última etapa, é a etapa mais longa, tá? Segundo legislações, a própria legislação do Brasil, a gente tem aí reabilitação e monitoramento. Geralmente, elas são apresentadas em conjunto, tá? E segue décadas. Mas, na prática, a gente vai ver que é um pouco diferente isso, tá bom? Então, vamos lá. O que mais que a gente tem? Ah, certo. Essas etapas aqui são etapas da mineração que podem estar contidas aqui, só que fica um pouco ruim de visualizá-las nesse gráfico. Esse gráfico aqui, ele mostra justamente essas etapas de cima, mas cinco que tradicionalmente são reconhecidas como etapas da mineração. Se você pegar qualquer livro aí de referência, você vai encontrar essas cinco etapas. Talvez alguns delas, inclusive, a descoberta, tá? Mas, a gente sabe que muita coisa, outras etapas a mais sondam a mineração, mas que não seguem exatamente a uma sequência bonitinha, igual essas cinco. Não segue essa sequência. Descoberta, pesquisa e prospecção, desenvolvimento, operação de mina, descomissionamento e reabilitação. Não. Além delas, em termos sequenciais, a gente tem outras três etapas da mineração, que sem elas também é impossível minerar, de fato. E a gente tem aí, economia mineral, tá? Eu arrisco dizer que ela vem desde antes de todas as etapas, até mesmo ter algum investimento, fazer algum investimento antes da própria pesquisa mineral, durante todo o projeto, inclusive, ao final, a reabilitação e também monitoramento. Então, seria a etapa mais duradoura, por assim dizer. Ela dura desde antes e até depois que a mina já está em reabilitação e monitoramento, tá? A economia mineral, ela vai, de fato, decidir quem é que decide, de fato, se vai acontecer a mineração ou não, se vale a pena financeiramente minerar. A economia mineral, desde o princípio, se, de repente, não for viável, acaba aqui, na etapa 1, pesquisa e prospecção, tá? Não é descoberto o bem, ou talvez ele exista, mas não numa quantidade que seja economicamente viável. E aí, para aqui, para na etapa número 1. A gente não procede com a mineração. Então, a economia mineral, no fator decisivo, no fator, assim, de escolha, de definição mesmo, se vai mineral ou não, ela é a chave do empreendimento minerário, tá? A gente tem também o planejamento de mina. O planejamento de mina, a gente pode estar dizendo que ele vai, a partir do momento que se há descoberta do... se há descoberta do nosso minério até o fechamento, até o descomissionamento, e pode incluir também um pouco da reabilitação, planejamento da mina, tá? E, dependendo se a descoberta é feita antes das atividades de prospecção e pesquisa mineral, a gente pode estar dizendo que é nesse intervalo, nesse início. E se a descoberta for feita após os trabalhos de prospecção e pesquisa mineral, que é mais comum, a gente pode dizer que ele começaria aqui, tá? Planejamento de mina. Quando ficou definido, não, é uma jazida, vale a pena minerar, vamos planejar a mina, tá? Mas se a descoberta for feita antes, como eu vou mostrar para vocês no próximo slide, a gente pode dizer que até mesmo antecede a prospecção e a pesquisa, iniciando desde a descoberta do minério. A gente tem também a geostatística. A geostatística não está contemplada aqui, muitos dizem que faz parte da pesquisa e da prospecção. Eu discordo, tá? Por definição, a geostatística não estaria incluída na pesquisa e na prospecção, mas sim na quantificação das reservas minerais. Por isso, eu adicionei ela aqui nesse gráfico. Ela ficaria mais ou menos nesse intervalo aqui, no final da pesquisa e prospecção, e até mesmo contemplando o início aí do desenvolvimento mineral. Existem alguns depósitos, algumas jazidas minerais que são extremamente grandes, infinitamente grandes, coisas assim inacreditáveis, estilo Carajás, que a geostatística vai se abranger ao longo, ao decorrer de todo o processo, no intuito de encontrar ainda mais minério. Então, nesse gráfico aqui, onde o cinza se encontra do 1 até o 2, ele poderia se estender por anos até o 3, tá? Como é o caso de Carajás. Até hoje é feito prospecção em pesquisa e, consequentemente, é gerado dados para se quantificar a jazida, tá? Faz o trabalho geostatístico, beleza? Mesmo que hoje já esteja em operação amina, ok? Vamos continuar. Certo, continuando aqui, a gente tem a descoberta, né? Eu pus como uma etapa separada, tá? Mas ela pode vir antes ou depois da prospecção mineral. Para muitas, está contido na mesma etapa, como eu mostrei no gráfico. A descoberta de Carajás, por exemplo, aqui está o Breno Augusto dos Santos, tá? Ele, de novo, em Carajás, no lugar, assim, praticamente o mesmo, tá? Mostrando aí a descoberta de Carajás, o geólogo Breno Augusto dos Santos. Ele teve a descoberta, na verdade, ele estava tentando, ele estava trabalhando para uma empresa, tentando fazer a pesquisa e a prospecção mineral de outro minério. Se eu não me engano, foi manganês, tá? E aí, esse minério, na verdade, ele estava sendo procurado desde a faixa ali de Marabá para essa região de Carajás. Daí, no sobrevoo, ele percebeu essa serra, né? A Serra dos Carajás, que estava extremamente, com a vegetação extremamente diferente, um solo muito diferente do que foi visto ao redor. Então, ele decidiu descer e estava fazendo prospecção. Ele só passou voando, na verdade. Ele ia fazer pesquisa e prospecção em outra área. Aí, o ambiente geológico chamou a atenção dele, claro, né? Geólogo. Aí, fez um pouso aí e ele verificou e encontrou e previu uma grande quantidade de minérios de ferro. Ele conta que talvez ele não tivesse previsto tão grande quantidade, como uma das maiores reservas minerais de ferro do mundo. Mas, que foi feita a descoberta antes mesmo de iniciar a pesquisa e prospecção naquela área específica. E tanto é que, posteriormente, a mesma empresa encontrou o manganês que tanto procuravam na região ali de Marabá. Eles foram estendendo, foi fazer o sobrevoo e acabou verificando e descobrindo o minério. Então, nesse caso, a descoberta veio antes da prospecção e da pesquisa mineral daquele minério específico. Ok? A descoberta direta se aplica apenas a depósitos aflorantes por via de regra, tá? Como é verificado nas referências, por via de regra, os depósitos minerais que podem ser encontrados assim, a descoberta antes mesmo de fazer a pesquisa e a prospecção, são os aflorantes. São os que a gente encontra na superfície ou subsuperfície. De repente, a gente está fazendo uma outra coisa que não é pesquisa mineral, mas está escavando o solo. Perfuração de poços artesianos, por exemplo, tá? Então, é uma atividade que está se escavando e, de repente, encontra algum minério ou, então, um mineral que indica a existência de outro minério, tá? E a descoberta acaba sendo feita antes mesmo de se iniciar uma atividade de prospecção e pesquisa mineral, tá? Acontece, mas é mais comum a prospecção e pesquisa iniciar e depois ser, de fato, encontrado o minério. Ocorre pela visualização direta localizando as mineralizações superficiais. Foi exatamente o que aconteceu aqui no nosso exemplo de Carajás e existem outros exemplos muito menos conhecidos que foi muito aleatório, a encontra de ouro, até mesmo ouro, em algumas regiões do Pará. Assim, por simples visualização direta de minério aflorante, tá? Quando eu digo minério aflorante, é na superfície. Daí, a gente tem aqui alguns termos básicos, umas definições. Mineral, vocês obrigatoriamente têm que saber a definição. E a definição, ela vai partir lá da geologia, que vai definir rocha, o que é rocha, o que é mineral, o que é minério. O minério em si, ele é qualquer material de origem mineral, né? Não é vegetal, não é animal, então é mineral. Então, é de qualquer material, qualquer elemento de origem mineral que tem composição específica, que tem um arranjo tridimensional ordenado dos átomos, tá? Então, ele vai criar aí esse padrão, e esse padrão que vai ter umas definições específicas. Vocês vão ver com mais detalhe em geologia geral, por exemplo, tá? Mas, a princípio, é isso. São constituintes básicos das rochas. Os minerais são formadores das rochas. E o minério? Quando o mineral, ele pode ser classificado como minério, quando essa espécie natural, é outra observação, todo mineral, ele tem que ser natural. Se for criado em laboratório, por exemplo, ele não é mineral. Ele pode ser chamado aí de mineral sintético também. Mas tá, o minério. O minério é aquele mineral que ele apresenta aquela espécie mineral, aquela rocha, pode ser uma rocha, é aquela rocha que vai conter um metal de interesse, que pode ser extraído, pode ser beneficiado, e pode ser usado nas diversas tecnologias que hoje a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Então, ele vai ter aquele interesse, aquele metal de uso, aquele interesse econômico. Tem o caráter econômico, ele para de ser classificado somente como mineral e pode ser classificado como minério. O mineral minério é aquele mineral que vai conter, boa parte dele vai conter o minério. Por exemplo, poucas substâncias na crosta, na superfície da terra, né? Na crosta da terra, poucas substâncias, elas são puras, como o ouro que acontece, ele pode acontecer sem agregar outra rocha, sem compor uma rocha maior. O cobre, ele pode acontecer também, a gente chamaria de cobre nativo, tá? Que ele tem o cobre Cu0, ele não tem uma variação de elétrons, ele não tem uma ligação. Daí, ele ocorre naturalmente separado, é o cobre puro, por exemplo, tá? A prata também acontece dessa forma, mas a maioria da forma da gente encontrar metais, a gente encontra ele agregado, formando uma rocha, tá? Aí, o mineral minério, por exemplo, calcopirita, é um mineral minério de cobre, não é um único, tá? Mas é um mineral minério de cobre, porque nele contém um certo teor, teor que eu falo é uma porcentagem dele, é cobre, e uma outra porcentagem, por exemplo, é sílica, tá? Então, dependendo aí do mineral, por exemplo, hematita, hematita é um mineral minério. Dentro dele contém uma boa quantidade de ferro, cinquenta e tantos por cento, pode conter até cinquenta e tantos por cento de ferro, e também contém oxigênio, óxido, é óxido de ferro, a hematita é um óxido de ferro, beleza? Então, é puro ferro? Não, contém outras substâncias, outras, tá? Então, ele é um mineral minério. E daí, a característica chave para a gente chamar de mineral minério, a partir dele é extraído o metal de interesse, a gente vai poder extrair e utilizar em outra indústria. Ah, com relação a gente passar para a pesquisa e prospecção mineral, esses três pontos aqui, esses três pontos aqui, eles são, são atividades que vão levar à descoberta. E que atividades são essas? Mapeamento geológico, assessoreamento remoto e levantamento aerotopográfico. Essas três, observem que essas três metodologias, elas são principalmente o assessoreamento remoto e o levantamento aéreo fotográfico, que antigamente era feito por aviões de voos rasantes, hoje em dia pode ser feito, por exemplo, por drones. A gente tem a identificação de corpos minerais simplesmente pela visualização, tá? Não faz uma pesquisa de fato. Já o mapeamento geológico, ele vai incluir várias coisas. Ele pode simplesmente encontrar visualmente e acabar acarretando a descoberta do minério de interesse. Ou, o mapeamento geológico, ele também vai, a gente pode dizer aí que ele vai, pode estar fazendo trincheiras, por exemplo, para estar procurando a existência de minérios, às vezes, outros minerais que indicam a existência de um minério de interesse, tá? Mas o mapeamento geológico, ele pode gerar direto a descoberta, como ele pode também ser uma etapa da pesquisa e prospecção mineral. Ele é a etapa-chave da pesquisa e da prospecção mineral, porque é feito trabalho de campo, não só visualização, mas trabalho de campo mesmo, trabalho geológico, que a gente chama de campo geológico, né? E realiza aí a pesquisa prospecção mineral. Olha aí, por definição, a gente tem conjunto de conhecimentos, técnicas, ferramentas utilizadas para a descoberta de estudos de depósitos minerais. A gente já vai falar sobre depósitos minerais, mas pensem assim, a prospecção, ela é uma forma genérica, tá? Ela vai fazer uma pesquisa a grosso modo, ela vai procurar minério a grosso modo, e a pesquisa, ela vai ser mais refinada. Eu posso estar contando aí com trabalhos de laboratório, tá? Eu estou vendo uma coisa mais detalhada, é uma pesquisa mesmo, é uma research, é algo que vai ser minuciosamente trabalhado para encontrar o metal, tá? E até às vezes comprovar com experimentos químicos de laboratório, geoquímica, bastante disso. A execução dos trabalhos necessários, a definição da jazida, tá? A jazida, eu vou falar mais pra frente, acho que é no próximo slide, é justamente quando a gente tem um minério de interesse que pode ser minerado, ou seja, tem valor econômico, tem como tirar ele dali de forma que dê lucro, tá? Então eu vou ter uma jazida. Então a execução dos trabalhos necessários para a definição de jazida. Para eu saber se eu tenho uma jazida ou não ali, se tem uma mina debaixo da terra ou não, a gente faz a pesquisa prospecção mineral, prospecção ela é mais grosso modo e a pesquisa é mais minuciosa, beleza? Sua avaliação é sua determinação da executabilidade, ou seja, executável, 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 tá? Execabilidade do seu aproveitamento econômico, se vale a pena se dar lucro mineral. E aqui eu pus a lei de número 9.314 de 1996 que define como os únicos profissionais que podem se responsabilizar, ser responsáveis técnicos pela pesquisa e pela prospecção mineral são geólogos e engenheiros de minas, tá? Então, outras pessoas podem fazer pesquisa e prospecção mineral? Pode. Justamente, um dos profissionais que mais fazem isso são os técnicos de mineração, mas para assinar a licença, representa uma licença, tá? Para fazer uma pesquisa e uma prospecção mineral. Só quem pode, de fato, assinar, se responsabilizar tecnicamente por uma pesquisa e prospecção mineral é engenheiro de minas ou um geólogo, beleza? Aqui a representação, Tendi. Aí tá, por definição que eu tinha comentado há pouco, jazida, né? Mas até a gente chegar na definição de jazida, a gente tem outras definições muito importantes que a gente não pode estar pulando. Recursos minerais, tá? Todo e qualquer recurso físico de composição mineral, ou seja, ela não é nem de origem animal, nem vegetal. De origem animal, extraída da superfície da crosta terrestre ou da subsuperfície. Tá? Hoje em dia até mesmo de muitos metros pra baixo até quilômetro pra baixo, tá? Da terra. Então, são recursos minerais que vão ser também completos que vão ser utilizados em prol de algum benefício da humanidade. Ok? A gente vai usar pra alguma coisa. Como eu expliquei na primeira aula, tá? Tudo que é extração de minério se justifica pela nossa produção. Coisas produzidas por metais, por diferentes metais, celulares, computadores, carro, tudo, até a tampinha dessa garrafa, o próprio vidro, né, da areia, relógio, óculos, enfim, uma variedade de coisas. Depósito mineral, beleza. O depósito mineral é uma concentração que uma boa concentração tá ali num único lugar, uma boa concentração de recursos minerais. É uma coisa que a gente pode chamar de anômala. Uma concentração anômala de recursos minerais, né, que a gente tem aí o interesse econômico por extrair. Independente de qualquer estudo, por exemplo, foi o caso lá que eu mostrei de Carajás. Antes de fazer qualquer estudo, o geólogo lá, o Breno, ele tinha certeza de que aquilo era uma grande quantidade, era uma concentração anômala. Ele disse, olha, ali tem um depósito mineral. Não sei quanto tem, parece que tem muito, mas independente disso, é uma concentração anômala de ferro. Pra onde se vê, pra onde se vai, só tem ferro ali na superfície daquela serra. Tá? Então, é um depósito mineral. Carajás, antes de ter a mineração, na descoberta, foi considerado um depósito mineral. Depois, a gente tem a reserva mineral. a gente, como eu tinha citado, a geostatística, vai quantificar. Beleza, ali tem ferro? Ótimo. Quanto tem de ferro? Quantas toneladas? É uma estimativa, tá? A geostatística vai fazer uma estimativa e vai dizer, não, tem tantas, tantos milhões de toneladas. Tá? E a reserva, ela foi quantificada, tem X milhões de toneladas. Beleza. Ah, é de ouro, tem, é previsto aí algumas toneladas. Poxa, mas é ouro, então é viável. Tá? Independente de ser viável economicamente ou não, a gente tem o depósito mineral, ele passa a ser transformado em números. A gente tem uma estimativa de quantas toneladas de minério tem naquele lugar. Então é uma reserva. Quantificou, reserva. Agora, se não for viável, ah, poxa, quantifiquei nessa área aqui, tem muito ferro, mas tem poucas toneladas. Não vale a pena a gente trazer maquinário, abrir acesso, fazer o desenvolvimento de mina por uma coisa que não vai gerar muito lucro, vai ser praticamente elas por elas. Então não vale a pena minerar. Então a gente tem uma ocorrência, tá? Uma ocorrência mineral. Mas, de repente, essa reserva mineral já foi quantificada, tem muitas toneladas, vale muito a pena minerar, ou talvez não tenha tantas toneladas, mas é um minério que economicamente vale muito, por exemplo, o ouro. A gente vai estar chamando essa reserva, convertendo essa reserva mineral em jazida. Jazida, necessariamente, vai trazer lucro. É uma concentração de minério que se bem trabalhada, bem minerada, vai trazer lucro, tá? É uma jazida. comprovada, então, a viabilidade econômica de um projeto mineral. Aí a gente tem a jazida. Eu queria deixar uma observação aqui muito importante sobre esses dois conceitos, ocorrência e jazida, que, dependendo da commodity, né, o commodity é o preço do minério no mercado. A commodity de ferro, por exemplo, tá? A gente tem aí a ocorrência dela e a jazida. De repente, não sei se vocês, não sei se vocês já ouviram falar, mas ali por 2003, 2014, a tonelada do ferro valia muito pouco. Chegou a valer, tipo, 40 dólares a tonelada. Ou seja, um iPhone era muito mais caro, por exemplo, do que uma tonelada de minério de ferro, tá? Então, estava muito mal das pernas a mineração de ferro nessa época. Hoje, os preços estão cada dia mais altos, estão explodindo aí e vale mais de 100 dólares, muito mais do que 100 dólares a tonelada do ferro e super vale a pena minerar. Hoje, o ferro é muito lucrativo, porque o valor comercial da commodity do ferro justifica ter todo o trabalho, ter todo o custo de produção e vender uma coisa cara. Beleza, está valendo a pena. Então, muitas ocorrências de ferro naquela época, hoje, são jazidas. Hoje, está valendo a pena minerar elas, tá? Claro, o mercado internacional, o mercado de commodity, ele vai depender aí da procura e da oferta. Então, é muito de período. A gente diz que a mineração é uma atividade muito cíclica por causa disso, da demanda internacional, que oferece ter mais demanda do que oferta, tá? Então, tudo isso vai trabalhar com o preço do minério. Isso aí, a gente vai ver economia mineral. Mas, o que eu queria deixar claro para vocês nesse slide é que uma ocorrência pode virar jazida, dependendo do preço do minério. E uma jazida pode virar ocorrência também, se cair muito o preço do minério. Tá bom? Ainda falando da pesquisa e da prospecção. Trabalho de campo e laboratório. Como eu tinha citado, o mapeamento geológico, ele vai estar aí mexendo com laboratório e trabalhos de campo, nosso campo geológico, levantamento, difeições, de teores, área pesquisada, qual é, definir qual é a área que vale a pena estar pesquisando, se é preciso uma área maior, que a gente fala de aumentar a malha, Então, na prospecção e na pesquisa mineral, eu não podia deixar de falar da geofísica, por exemplo. A geofísica, ela vai estar aí fazendo perfurações de sondagem geofísica, vai trazer, é como se fossem perfuratrizes gigantes que vão estar trazendo testemunhos de sondagem, ou seja, várias, várias representações, aquilo vai representar uma porção de minério que existe debaixo da terra ao redor, vai ser trazido debaixo da terra e vai ser analisado o que tem lá de baixo, em qual a quantidade. E isso vai ser feito de tanto em tanto espaço, por exemplo, de um em um quilômetro. Aí, se de repente aparecer uma quantidade interessante, a gente pode refinar mais a malha. A gente pode deixar de 500 em 500 metros e ir diminuindo até o ponto que a gente consiga quantificar o minério. Então, a pesquisa é prospecção de mineral, eu não poderia deixar de falar da geofísica, o trabalho geofísico. Os estilos de afloramento, como eu falei, ele mesmo, por si só, já pode gerar descobertas importantes. Levantamento geofísico, que eu falei agora, e geoquímico. O geoquímico tem mais a ver com o laboratório. A gente vai avaliar qual é a composição química das rochas. A abertura de escavações e execução sondagem de corpo mineral, amostragem sistemáticas, como a gente sabe, em geostatística. Isso aqui vai servir de dados, a gente vai gerar dados para futuramente a geostatística trabalhar e definir quanto de minério existe ali naquela parte. Fazer essa estimativa de valores, de quantidades, de teores de minério. Teor, eu vou dizer aí, vocês tenham em mente que o teor seria a concentração do metal de interesse. Ah, qual o teor do minério de ferro na hematita? Ah, aqui é bem rico, é 40%. Então, 40% da hematita contém ferro. Nesse exemplo aqui, por exemplo, níquel. Tantos por cento dessa rocha contém níquel. Isso vai dar a composição química da rocha, desde aí das características atômicas dela. Se eu estou falando de pesquisa de prospecção mineral e eu falei, que o engenheiro de minas e o geólogo são os únicos profissionais habilitados por lei a estar fazendo, realizando os trabalhos ou pelo menos assinando tecnicamente por eles, a gente tem aqui o SIGMINE, não poderia deixar de falar, o SIGMINE é uma plataforma online, antigamente ela era registros locais em papel, há muito tempo atrás não, há anos atrás, não é tanto tempo atrás assim, e a gente tem aqui, está um pouco desatualizado, é do final do ano de 2019, registros de distração, distração, eu já estou falando de lavra, licenciamento, ainda está na fase de licenciamento, lavra de garimpo, que é a permissão da lavra garimpeira, que eu tinha citado para vocês na última aula, concessão de lavra, quando é me é permitido lavrar de fato, autorização de pesquisa, e requerimento de pesquisa, primeiro a gente vai junto a ANM e faz o requerimento de pesquisa digital da área X, e aí começa a pesquisar, a partir do momento que o órgão responsável, a Agência Nacional da Mineração, o antigo DNPM, antigamente era o Departamento Nacional de Produção Mineral, era só um repartimento dentro do Ministério de Minas e Energia, a gente tem uma agência hoje, desde o governo Temer, a gente tem a Agência Nacional da Mineração, que vai dar uma autonomia melhor para o órgão para estar administrando tudo isso, a gente tem requerimento de pesquisa e autorização de pesquisa, a partir da autorização de pesquisa, eu posso estar realizando a minha prospecção e pesquisa mineral, e aqui a gente tem um gráfico muito interessante, aqui nesse slide a gente tem a caixa de McLeave, a gente tem recursos minerais, aqui resources, recursos minerais, em concentrações anômalas, a gente vai ter o que? Depósito mineral, então a gente pode estar chamando essa área inteira aqui de um depósito mineral, depósito mineral, por exemplo, de níquel, a gente tem um depósito mineral de níquel aqui, aí o que acontece? da direita para a esquerda, o que está acontecendo? Nessa caixa de McLean, esse cara, ele simplificou a ideia de classificação de reservas de recursos minerais, então ele é bem didático, tá? Então dá para a gente entender aqui, que da direita, daqui, para a esquerda, nessa caixa, significa que o recurso mineral, ele vai ser, vai ter uma certeza geológica maior, o que que seria essa certeza geológica maior. Vocês lembram quando eu falei da geofísica, que é um dos pontos finais, um dos pontos chave, aí da minha pesquisa prospecção mineral? Então, eu falei da malha, conforme eu vou diminuindo a minha malha, eu vou chegando perto, os furos de sondagem, eu vou tendo uma ideia melhor de como se comporta lá debaixo da terra o meu corpo mineral, ele é contínuo, ele é espaçado, ele é bandado, tá? Então, todos esses detalhes eu vou conseguir ver melhor quando os furos de sondagem, furou lá debaixo da terra, tirou o testemunho de sondagem, avaliou o que que tem de minério, o que que não tem, e aonde, a quantos metros tem minério e não tem, eu vou ter uma ideia muito melhor do comportamento do meu corpo mineral nesse sentido, de existência dele, tá? Como ele se comporta lá debaixo da terra. Então, eu vou ter uma certeza geológica maior da minha direita de vocês para a esquerda, tá? Direita para a esquerda. Nessa faixa aqui, ó, se eu for dividir aqui, vou pegar a caneta, se eu for dividir aqui, a gente tem nesse primeiro quadrado, nesse primeiro retângulo, que seria essa primeira parte aqui, que eu tenho o meu depósito mineral, que eu estou avaliando melhor nesse sentido, de certeza geológica, mas que não tem uma viabilidade econômica ok. A viabilidade econômica, nessa caixa de McLean, ele vai ser de baixo para cima, ou seja, o nível de viabilidade econômica, ele está aumentando nesse sentido, de baixo para cima, e a certeza geológica aumentando daqui, para cá, tá? Da direita para a esquerda. Então, nessa parte aqui, ele é subeconômico, não foi a viabilidade econômica dele é muito baixa, e ainda que a certeza geológica, nessa etapa aqui, nessa parte mais daqui, seja melhor, eu tenho uma boa ideia de quantas tonelas elas têm, a viabilidade, ela não é boa, ou seja, economicamente, não vale a pena minerar. Então, aqui, é só ocorrência mineral, tá? Então, essa parte que eu pintei muito de vermelho aqui, é a minha ocorrência mineral. Eu tinha recurso mineral, eu fiz um estudo mais aprofundado, eu sei quantas toneladas tem, só que economicamente não é viável, nem aprofundei muito, nem diminui muito a malha, tá? Nem tive uma certeza geológica tão grande, mas economicamente não é viável. Se isso acontece, ele fica nessa parte de baixo, sub-econômico, tá? Então, esse mesmo recurso mineral, agora ele tem essa parte de cima aqui, deixa eu trocar a cor. Ele tem essa segunda parte aqui, os recursos minerais. Ele tem o depósito, tá? Nesse sentido, aqui, ele aumentou a certeza geológica, e nesse sentido aqui, ele aumentou a viabilidade econômica. Chegou um ponto, que é onde está esse quadrado aqui, que eu vou pintar de azul, nesse meu quadrado azul que eu estou pintando, eu tenho a minha reserva mineral. Ou seja, a reserva mineral, como a gente viu por definição, nos últimos slides, é justamente quando o depósito mineral, ele passa a ter um valor econômico definido, ele tem uma viabilidade econômica, vale a pena minerar, tá? Então, eu tenho a minha reserva mineral, que está pintada de azul. O restante da parte que não foi, não teve um estudo aprofundado, tá? A gente criou uma hipótese, ah, para lá, naquela direção, parece que vai diminuindo o minério, mas hipoteticamente pode existir. E no outro sentido, parece que está aumentando, mas está muito longe, a gente não vai pesquisar todos esses quilômetros afins aí, centenas de quilômetros para frente. Então, eu vou especular, não foi descoberto, tá? Nesse sentido aqui, o corpo mineral parece que vai diminuindo a quantidade de cobre. Então, eu vou especular, vai ser uma hipótese, mas não é descoberto o minério. Chega um ponto que para de existir o minério, na direção tal, na direção norte-sul, por exemplo, tá? Então, nessa parte vai ser a parte que não vai ser descoberta o minério. E aí eu tenho uma parte que, no sentido leste-oeste, por exemplo, eu começo a ver uma concentração cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, de níquel, por exemplo. E aí, nessa parte, eu posso dizer, olha, eu vou inferir, posso dizer que eu vou inferir, que há minério no sentido leste-oeste, tem mais minério naquela direção, mas não está provado, não está comprovado, eu não tenho certeza. mas tudo indica que tem. Geológico, comportamento, geostatístico do minério, indica que para ali tem minério, no sentido leste-oeste, tá? Mas, eu não cheguei a fazer furo de sondagem, eu não fiz análise de campo, mas deve existir. Está muito longe para lá, mas deve existir. E aí, na parte que eu já avaliei, tá? Estou chegando mais para a esquerda, ou seja, a minha certeza geológica, ela está ficando maior, eu estou diminuindo a minha malha de sondagem, eu sei exatamente o comportamento do, exatamente não, mas muito próximo da realidade, o comportamento do corpo mineral debaixo da terra, eu vou ter que meus, a minha reserva, meus recursos minerais, indicado, e medido. O medido foi calculado mesmo, foi estimado em cima de cálculos. O indicado, é de repente uma malha de sondagem muito grande, e que eu não tenho detalhado a quantificação, mas dá para ter uma estimativa boa. Então, é indicado que ali tem tantos x de toneladas de minério de níquel. E ali foi medido, ali tem tantas toneladas de minério de níquel, por exemplo. Tá? Então, então, geologicamente, eu vou falar, qual é o termo certo? O termo certo é recurso, recurso mineral, inferido, recurso indicado, e recurso medido. O medido, eu tenho certeza, tá no auge aqui da certeza geológica, e no auge também da viabilidade econômica. Foi medido, eu sei, eu sei exatamente quanto tem. O indicado, ele foi medido, ele pode ter sido avaliado, mas numa escala muito grande, não detalhada. Então, uma malha de sondagem um pouco grande, muito espaçada, tá? Indica-se que ali tem tantos toneladas, mas não foi medido exatamente. E pra lá, como o minério só tem aumentado nesse sentido, leste-oeste, por exemplo, eu posso dizer que, eu posso fazer essa, eu posso inferir que há mais minério naquela direção, mas não sei dizer quanto. Daqui, pra cá, eu posso dizer que meu recurso, ele baixou o nível de certeza geológica, e baixou também a minha viabilidade econômica, porque eu não tenho certeza de quantas toneladas tem. Eu tenho recurso, inferido, tá bom? Então, essa, de tudo que eu já estudei, pra mim, essa é a forma mais prática de se entender. Um recurso inferido, indicado, medido, tá? Reserva mineral, depósito, tá? Ocorrência e jazida. Então, quando é medido, e vale a pena minerar, economicamente viável, eu tenho a minha jazida. Se eu for pintar, eu posso dizer que a minha jazida tá mais ou menos aqui onde eu tô pintando de verde, tá? Então, essa aqui de verde seria a minha jazida. Ok? Então, qual é o nome desse, dessa, dessa caixa aqui que a gente chama? Caixa de McLeave, tá? É o nome desse, desse arcabouço aqui, principais pontos, que vai influenciar essa classificação de recursos minerais. O nível de certeza geológica e o nível de viabilidade econômica comprovada, tá? Beleza. Então, a gente chegou aqui no desenvolvimento minerário. Como a gente viu lá no segundo slide, o desenvolvimento minerário é a etapa que concentra o maior nível, o maior grau de trabalho. é a implantação, instalações, é, toda uma, acesso, vias de acesso, e, por trás do desenvolvimento minerário, a gente já tem em trabalho o planejamento de mina. O planejamento de mina vai definir o método de lavra, por exemplo. Sabendo o método de lavra, se, entre os N tipos de métodos de lavra subterrâneo, e os N tipos de métodos de lavra subterrâneo aberto, eu vou ter uma definição, se eu preciso escavar um poço aí, o shaft, ou rampa, ou ainda fazer a supressão vegetal, ou decapiamento, se for a subterrânea aberto, tá? Então, com essa definição do planejamento de mina por trás do desenvolvimento minerário, eu vou estar fazendo os acessos. Se for subterrâneo, rampas e shafts, se for a subterrânea aberto, supressão vegetal e decapiamento, tá? Vão ajudar a compor essa etapa da mineração. Observem aí que o desenvolvimento afeta diretamente o custo de produção da mina. O desenvolvimento, ele vem antes da lavra, se a gente falar lavra, a gente vai ver daqui a pouco a próxima etapa, quando já está tirando o minério, mas o desenvolvimento, ele vai influenciar diretamente o custo de produção, porque ele vai ser um custo feito antes de tu começar a ter o lucro, antes de tu começar a extrair o minério. Então, no desenvolvimento é previsto a definição e produção das vias de acesso, ou seja, eu vou abrir os caminhos para chegar até o minério, geralmente o minério, ele fica numa área que não é muito bem, como eu posso dizer, habitada, tá? Então, precisa ser criado acesso até chegar na área. Transporte e sistema logístico precisa ser pensado nesse momento, tá? Para alcançar aí o determinado ponto onde o minério se encontra. Ativação de energia. Eu vou estar construindo aí, fazer um linhão, uma planta de energia, uma pequena ideia elétrica, às vezes é possível estar fazendo produção de motor, através de motor de queima de combustível fóssil, sustentavelmente não é interessante, mas dependendo do local, pode ser uma solução temporária, deveria ser a construção de prédios, a definição de escritórios, de laboratórios, tudo que for preciso é construído nessa etapa. Definição e construção de postos de gasolina e diesel, a construção de oficina mecânica, escritório, ambulatório, tá? Além de tudo isso aqui que faz parte da construção predial, a gente tem telecomunicações, a gente não pode ficar sem comunicação na mina, tá? É a base de tudo, então precisa estabelecer, de repente instalar uma antena numa área que se for mais remota, trabalhar a segurança de acesso ao lugar. A partir do momento que a mineração, ela tem uma licença de operação, por exemplo, ela deve, por questão de segurança, tanto dela, quanto das pessoas que adentrarem o local, limitar e restringir o acesso das pessoas, tá? Quem tem licença, quem tem direito para entrar, trabalhador, alguma coisa assim nesse sentido, e quem, de repente, pode acessar sem querer o lugar, ou acessar com outras intenções o lugar. Então, tudo isso deve ser pensado, guaritas, portarias, entre outras coisas. Sistema de encanamento também, tanto de esgoto, quanto de água potável, ou pelo menos de água aí para uso, lavar as mãos, todos os usos básicos da água. O mine site, ou seja, tudo isso vai ajudar a compor o mine site. O mine site, ele é local que ocorre as operações de mina. Ah, então é a lavra? Também. Bem como os lugares próximos a instalações prediais, incluindo as áreas adjacentes. Então, eu vou estar falando aí de uma pilha de, impossível pilha de estéreo, das barragens, da cava, se for cava, se for lavra em tira, por exemplo, né, da lavra em si, da usina de beneficiamento mineral, da própria área predial, ao redor da mina, tá? Então, tudo isso vai compor onde a mina se instala, um mine site. Como eu citei, uns dois slides atrás, o desenvolvimento, ele vai afetar muito, muito mesmo, aqui, ó, o custo de produção. Por exemplo, na lavra subterrânea, principalmente, quando a gente faz aí a rampa, o shaft, o custo total, ele vai depender dos intervalos entre níveis, isso a gente vai ver mais pra frente nas aulas de lavra subterrânea, até mesmo de introdução, quando eu estiver falando dos métodos de lavra subterrânea. Os níveis são, é, por exemplo, aqui a gente tem o primeiro nível, aqui a gente tem o segundo nível, se continuar descendo aqui a rampa, de repente a gente faz um terceiro nível, tá, considerando que essa parte aqui, por trás, é o corpo mineral, onde tem o metal de interesse, onde a gente vai lavrar, onde a gente vai minerar, tá. Então, quanto maior o nível, mais profundo vai ficar, maior o custo de desenvolvimento, maior vai ter que ser essa rampa de acesso, esse shaft aqui de ventilação em azul, tá, então, vai encarecer muito a produção da lavra subterrânea, isso aqui eu trouxe só como exemplo de desenvolvimento. O desenvolvimento de lavra subterrânea, ele naturalmente já é mais caro, do que da lavra ser aberta, tá, porque para dar acesso, para chegar até o corpo mineral, tem que fazer todos esses acessos de rampa, e ventilação de mina. Então, a gente tem aqui, o custo da lavra, ele vai aumentar em função da profundidade, em função dos intervalos entre os níveis, por consequência, vai aumentar o custo do desenvolvimento, desculpa, o custo do desenvolvimento vai aumentar, por consequência, vai aumentar o custo da lavra em si, e por consequência, o custo total, tá, um vai influenciando no outro, primeiro o custo do desenvolvimento, influenciando o custo da lavra, e o custo da lavra vai influenciar no custo total, daí, o desenvolvimento, ele vai afetar, muito, o custo de produção, mas, o custo de produção da mina subterrânea, então, esse vai afetar, significativamente, a próxima etapa da mineração, a gente tem a operação de mina, na operação, a gente prevê o ciclo de mina, o ciclo da lavra, tá, o ciclo de operações da lavra, a gente tem a perfuração, o desmonte, o carregamento, e o transporte, para ver detalhadamente, cada uma dessas quatro etapas, do ciclo da mina, bom, se a gente está falando do ciclo da lavra, a gente tem aqui, o conjunto de operações, que possuem o objetivo, de aproveitar, industrialmente, uma jazida, a gente já viu que é jazida, então, uma concentração anômala, de minério, que já foi comprovado, que vale a pena, financeiramente, é viável, lavrar, minerar, aquele bem mineral lá, beleza? Então, dessa forma, a lavra mineral, vai desde a extração, até os processos, utilizados, para realizar, o beneficiamento mineral, ou seja, como eu falei lá no começo, né, o CNPq mesmo, define, a engenharia de minas em lavra, e beneficiamento, então, são as duas etapas, que compõem aí a lavra, mas, muitos autores, definem como ciclo da lavra em si, a extração, perfuração, desmonte, carregamento, de transporte, tradicionalmente, é isso. Certo, então, vamos falar agora, do ciclo da lavra, mas, antes do que a lavra, bora definir. Então, como eu tinha citado para vocês, a lavra, ela é aquela etapa da mineração, que, ela vem, precede o beneficiamento mineral, ela vai ser responsável, justamente, pela extração, a remoção do minério, de como ele se encontra, né, na crosta terrestre, e entregar ele, de forma, adequadamente, para que o beneficiamento mineral, consiga trabalhar ele, e entregar o produto, de acordo com os requisitos internacionais, tá, então, eu vou, na lavra, eu extraio o minério, é o conjunto de atividades, no caso, aquelas quatro etapas, essencialmente, tá, pode variar, de algum método, de lavra para outro, mas, essencialmente, são as atividades, as operações, que objetivam, a extração do minério, para que depois, industrialmente, seja aproveitado, tá, a gente tem a perfuração, aqui a gente tem o desmonte, o carregamento e o transporte, a partir do momento, que o minério, ele entregue, a usina, de beneficiamento mineral, tá, saiu do campo, e levou para dentro, da usina, é esse momento, que acaba a lavra, a entrega do minério, ao objetivo da lavra, todas essas operações, o objetivo, é entregar para a usina, de beneficiamento, o minério, de forma, que eles consigam trabalhar, para, né, no final, gerar o produto, como eu falei, a engenharia de minas, ela é essencialmente, não unicamente, mas essencialmente, dividida em lavra, e, beneficiamento mineral, né, o tratamento de minério, tá, beleza, então a gente tem aqui, perfuração, perfuração, é a primeira etapa da lavra, e é basicamente, que vocês estão vendo mesmo, que o nome indica, perfuratriz, é realizar os furos, para, para que servem esses furos, para alocar, os explosivos, tá, então, a princípio, né, claro, vai depender do, das características, geotécnicas, dos maciços rochosos, mas, a princípio, a mineração, ela precisa fazer perfurações, e desmonte, então a perfuração, ela vai ser a operação, que vai preparar, o maciço rochoso, preparar esse terreno, para acontecer, a detonação, dos explosivos, onde os explosivos, vão detonar, dentro do maciço rochoso, dentro da terra, dentro da bancada, aqui nessa foto, então, perfura-se, para que, posteriormente, aloque, coloque aí dentro, os explosivos, tá, então, a perfuração, ela vai estar preocupada, com questões de, produtividade, aqui, toda a operação de mina, ela respira a produtividade, realizar atividade, eficiente, e rápido, ou seja, de uma forma, né, de uma qualidade boa, mais ao passo, que seja rápido, então, a gente vai estar falando aqui, de diâmetro do furo, vai estar preocupado aí, com qual diâmetro do furo, tem que caber, né, um explosivo, qual a profundidade, da perfuração, quantos metros, para baixo, vão ser alocados, explosivos, a gente vai estar falando aí, de tamponamento, ou seja, um material inerte, que vai cobrir, faz a perfuração, de alguns explosivos, e põe o material inerte, em cima, para que a detonação, ela gere uma pressão, pressão confinante, pressão de detonação, de forma com que a gente, vai aproveitar, vai fazer um serviço, mais eficiente, no intuito, de estar fragmentando, a rocha, então, a primeira fragmentação, da mineração, primeira fragmentação, ela não é no beneficiamento, como muita gente pensa, na comissão, não, ela é no desmonte de rocha, e isso só é possível, a partir da perfuração, a qualidade da perfuração, tá, e aí chega nos explosivos, na detonação, alocou, tamponou, detonou, houve a detonação, nesse caso, parece que não tinha tampão, ou tem muito, muita carga explosiva, ou ainda, o material rochoso, ele é muito fino, ele gerou ultra finos, também, deu uma carga explosiva, extremamente alta essa, deu uma, fumo, fumo de explosivo, tá, são essas fumaças aqui, que podem causar mal, a respiração das pessoas, então, o uso de API, é sempre essencial, mesmo que estejamos, a quilômetros da detonação, tá, dentro da mina, o uso de API, ele é essencial, a detonação, é, num trabalho que eu realizei, recente, mostrou, que de uma pedreira simples, aqui no Pará, a etapa do, do ambiente, que eu, né, que eu sou especialista em segurança do trabalho, do ambiente que eu analisei, foi a atividade com maior risco, que apresentava o maior risco, maior risco, para a saúde e segurança, dos operadores, dos nossos colaboradores, da época, tá, então, ele precisa ser muito bem, cuidadosamente calculado, a quantidade de carga, quantos quilos por explosivo, por área, do banco a ser desmontado, tá, então, tem todos os cálculos, tem toda uma qualidade também, qual tipo de explosivo, que vai ser escolhido para cada caso, que deve ser avaliado, tudo bem? A gente tem aí, o carregamento, beleza, detonou, o que aconteceu o que, além de, dos explosivos, dos fumos de explosivos, serem emanados, aconteceu o que a gente queria, o minério, a bancada, ele foi, ele tem uma granulometria agora, ele foi desmontado, ele tem rochas, como essas aqui, que podem ser carregadas, pelo caminhão, então, a via de regra, o carregamento, ele é feito por escavadeiras, mas poderia ser outra unidade, escava transportadora aí, tá, carregadeiras, entre outras, então, aqui a escavadeira, ela está carregando, o caminhão, com o material fragmentado, com as rochas, desmontadas, então, carregamento, atividade de carregamento, também, como as outras etapas, trabalha muito com produtividade, velocidade, nessa etapa, a gente vai estar preocupado, com o número de conchadas, número de passes, né, que a escavadeira, vai pegar o minério, e jogar no caminhão, ó, aqui tem o caminhãozinho, então, a gente vai estar preocupado, com o quanto, vai ser colocado, quantas colheradas, digamos, quantas conchadas, vão ser necessárias, para encher, aí o meu caminhão, de forma que ele não fique muito pesado, não crie, uma quantidade muito alta, aqui de minério, depois a gente vai ver, tecnicamente, o nome disso, e também, que não fique muito pouco, se ficar carregado, pela metade, por exemplo, e o caminhão der uma viagem, ele vai ter meia viagem perdida, quando ele podia carregar, por exemplo, o dobro, tá bom? Então, o transporte, então, finalmente, a gente chega na última das etapas, da operação de mina, a gente tem o transporte, o transporte, a escavadeira carregou o caminhão, e agora o caminhão, vai fazer o transporte, até a usina, de beneficiamento mineral, geralmente, a primeira etapa, é a britagem, então, vai jogar no britador, às vezes, joga direto no britador, às vezes, numa moega, às vezes, numa grade, tá? Então, tem vários detalhes, do beneficiamento mineral, mas, aqui é o momento que, acaba-se fim da lavra, e da início, é o beneficiamento mineral, então, foi carregado o minério, que estava lá na frente de lavra, onde foi extraído, e foi levado, foi entregue, até a usina de beneficiamento mineral, então, fechou aí, o ciclo da lavra, por que é ciclo? Porque, acabou o caminhão, ele acabou de entregar, na usina de beneficiamento, ele vai voltar, para a frente de lavra, e repetir o processo, então, enquanto ele está carregando, por exemplo, outra frente de lavra, poderia estar perfurando, detonando, e aí, até ele voltar, e fazer o carregamento, novamente, e transportar de volta, ao beneficiamento, e essa atividade, se repete, até se exaurir o minério, ou até, de repente, não ser mais viável, economicamente, começa a ficar profundo, por exemplo, o minério começa a ser encontrado, a profundidade muito alta, e não vale a pena, o preço, com explosivos, com perfuração, com diesel, para operar esses equipamentos, com transporte, o transporte mesmo, representa, até 70% dos custos da lavra, então, de repente, está ficando tão longe, tem que descer tanto, para ir buscar o minério, por exemplo, que não vale a pena mais, economicamente, não vale a pena mais minerar, então, quando acontece isso, acaba, fim da operação de mina, tá, mas, enquanto está operando, enquanto está gerando, alimentação, a gente diz, esse minério, que chega na usina de beneficiamento, que vem da lavra, a gente chama de, alimentação, por exemplo, aí, a primeira etapa, é a cominuição, geralmente, é o britador, como eu falei, então, alimentação do britador, tá, então, vem da lavra, o minério, entrega aqui, para a primeira etapa, do tratamento de minérios, que é sinônimo, de beneficiamento mineral, que é sinônimo, de processamento mineral, tá, em inglês, é mineral processing, então, a gente tem aqui, a cominuição, é, que, ou seja, a redução, das partículas, a gente está falando, de fragmentação, pode ser britagem ou moagem, genericamente, a gente fica com esses dois, aí, depois, passa para o peneiramento, peneiramento, como vocês devem perceber, pelo nome, é, unicamente, a, separação, da granulometria, da fragmentação, muitas vezes, depois desse peneiramento, as partículas, que ficarem retidas, na peneira, ou seja, não passarem, para a parte de baixo, ela, geralmente, ocorre uma, volta aqui, ou para a britagem, ou para a moagem, tá, muitas vezes, o peneiramento, ele fica entre essas duas etapas, de cominuição, tudo vai depender, do fluxo, de conexão, entre essas etapas, do tratamento de minério, então, tem várias formas, de combiná-los, tá, muitas vezes, a cominuição, começa com uma breitagem, aí, depois, faz um peneiramento, aí, o que não for fino o suficiente, volta para britar um pouco mais, tá, acontece, que a gente chama de carga circulante, que fica voltando, as etapas, aí, de repente, tem a moagem, e depois, uma ciclonagem, por exemplo, tá, então, a classificação, a peneiramento, muita gente diz que o próprio peneiramento é um tipo de classificação, não deixa de ser, mas ele é tão específico, ele é tão pontual, que aqui eu estou apresentando ele separadamente, a separação por granulometria, a ciclonagem é uma forma de separar também por granulometria, mas é uma forma mais grosseira, tá, e o classificador por espiral também, aí, depois passa para a concentração do minério, tem infinitos tipos de concentração de minério, aqui é o mais comum, meio denso, magnético, flotação, tá, e aí passa para a etapa do desaguamento, então, muitas coisas aqui, dependendo do circuito, tá, observem o termo circuito, circuito é justamente a conexão entre esses equipamentos de tratamento de minério, primeiro o gritador, depois um peneiramento, depois uma moagem, depois uma classificação, então, como eles vão se ligar, a sequência que vai seguir o minério no beneficiamento, é o que a gente chama de circuito, tá, então, o meu circuito de beneficiamento mineral, e a concentração, ela vai unir o meu metal de interesse, por exemplo, ah, eu tenho ferro, o ferro de magnetita, então, através do meu separador magnético, eu vou separar o que é magnetita pura, e o que não é, a diminuição, vocês lembram quando eu falei do mineral minério, a gente vai ver os termos já já, vocês vão entender melhor, mas a diminuição, ela vai ser justamente para liberar, eu tenho a minha rocha, nela tem o meu metal de interesse, então, eu vou fragmentar ela em várias partes, e tentar concentrar nessa etapa aqui de concentração, só o que interessa, tá, por exemplo, se eu tenho uma magnetita, eu quero concentrar ela, eu quero concentrar o ferro dela, e ela tem essa propriedade magnética, então, meu separador magnético vai separar o que que é, o que que é atraído pelo magnetismo, e o que que não é, de repente, a sílica passa reto, tá, então, eu quero essa parte aqui, eu vou concentrar meu mineral de interesse, meu minério de interesse, que é o ferro aí, a flotação também, flotação de ferro, de repente, eu não tenho uma magnetita, eu tenho uma hematita, com uma concentração baixa, então, eu preciso fazer uma, é, uma concentração de teores baixa, então, eu preciso concentrar ela melhor, eu preciso deixar de acordo com a especificação do mercado, então, eu preciso reunir uma parte, uma quantidade maior de ferro em si, que depois vai ser transformado, vai ser vendido e transformado em outra coisa, então, eu vou, de repente, fazer uma flotação, a flotação vem da palavra flotation, né, que vem de flutuação, vai gerar bolhas, mas no ferro ela é, ela é o que a gente chama de flotação reversa, ou seja, o ferro vai ficar no fundo, vai concentrar ali no fundo, e o mineral que eu não quero, ele vai flutuar, então, eu vou tirar esse mineral, vou separar, vou concentrar o que eu quero, o metal de interesse, tá, então, não se atentem aí, para esses nomes específicos, só estou dando exemplos, mas, se concentrem, de que aí a gente tem a etapa de concentração, concentra essa ideia, beleza, eu tenho aqui o desaguamento, muitas vezes, muitas concentrações, é feita via úmido, então, eu vou gastar água, se eu vou gastar água no processo, eu vou ter que desaguar, porque, né, eu tenho que entregar meu minério, eu estou vendendo minério, e não água, então, o teor de umidade, aí tem que ser bem embaixo do minério, então, ele passa por etapas como espessamento e filtragem, e aí, passa para a secagem, a secagem do minério, ele vai ter dois destinos, o que não, o que concentrou de fato, que é o minério concentrado, que é puramente um metal de interesse, puramente não, dependendo da situação, pode conter uma certa porcentagem, que o mercado permite, mas, essencialmente, é o minério, tá, o metal de interesse, e eu vou ter o rejeito, o rejeito, é toda aquela parte que, não tem interesse econômico, e foi separada, e ele vai ter que ser disposto em algum lugar, o tradicional era se dispor em barragens de rejeito, mas esse conceito está mudando recentemente, como a gente vai ver nos próximos slides, beleza, então, aqui as, algumas definições importantes para o tratamento de minério, no tratamento de minério, eu vou chamar de ganga, o que é a ganga? A ganga, ela é a parte, por exemplo, lembra que eu falei da hematita, por exemplo, ela tem ferro, beleza, mas ela contém sílica, por exemplo, agregada a ela, formando uma rocha só, então, nessa rocha, eu tenho um mineral minério de interesse, e eu tenho, essa parte que não tem interesse econômico, que é a ganga, e aí, elas juntas, elas vão formar o meu minério, meu minério, no caso, é hematita, tá, mas nem, não é 100% dela que é ferro, apenas, se for bem concentrada, aí, digamos, 49% de ferro, o restante, ele precisa ser removido, tirado, a ganga, como é que eu faço para remover ele? eu vou ter que fragmentar tão bem, esse meu minério, que ele vai separar, maior parte da ganga, do mineral minério, e é isso que eu quero, uma vai virar rejeito, e a outra, de interesse econômico, vai virar o meu minério, que sai da planta de beneficiamento, o meu minério, concentrado, beleza? E aqui a gente tem o Run of Mining, ou R.O.M., ou R.O.M., alguns falam rum, o rum da mina, tá, então a gente tem aqui, refere-se ao minério que sai da lavra, e ele tem como destino a usina de beneficiamento, ué, mas todo minério que sai da lavra, ele não tem como destino a usina de beneficiamento? De repente não, de repente ele vai, separa uma parcela para análise, para pesagem, tá, de repente separa uma parte para fazer uma pilha pulmão, que a gente vai ver mais para frente, tá, o que é pilha pulmão, mas, basicamente, ela vai, ser um minério que sai da frente de lavra, e chega até a usina de beneficiamento mineral, é isso, então o Rum, é o minério que entregue a usina de beneficiamento, mineral, ou seja, é o que chega na usina, o que chega no tratamento de minério, é o que chega, é a alimentação da minha planta de beneficiamento mineral, aí eu tenho o rejeito também, como vocês viram no slide passado, o rejeito é aquela parte que após todo o processamento, eu já diminui, eu já liberei o minério, então aquela ganga vai ser concentrada, às vezes tem composto, muitas vezes, na verdade, tem compostos químicos adicionados, tá, e aí tudo que eu não quero, que não serve, vai virar rejeito, ele é rejeitado da planta, qual que é a tendência hoje? A tendência hoje, das pesquisas, nessa área de economia circular, é deixar de produzir rejeito, ou produzir menos rejeito possível, e como a gente faz isso? A gente faz isso, a partir de pesquisas, que vão estar, verificando o uso, do rejeito, ou seja, ele deixa de ser rejeito, e passa a ser resíduo, eu tenho uma professora, que eu tinha uma professora, na pós-graduação, ela ainda é minha professora, estou doutorando agora, e ela disse que o rejeito, é o resíduo que não tem mais jeito, então, fim de produção, fim de tudo, é o rejeito, não tem mais jeito, é o rejeito, então, a gente está deixando de ter um rejeito, para aplicar em alguma coisa, transformando rejeito, em resíduo, então, essa é a tendência da economia circular hoje, então, o que é jogado na barragem de rejeito, é o rejeito, mas, a tendência, está tentando pesquisar formas, de reutilizar, de gerar resíduo, e não mais rejeito, e só para ilustrar, a gente tem aqui uma imagem da flotação, que eu falei que as bolhas sobem, as partículas minerais, elas sobem, as leves sobem, e as densas, as mais densas, como no caso lá do minério de ferro, o ferro, fica concentrado no fundo, dessa célula de flotação, beleza? Aí a gente chega aqui, na etapa de descomissionamento, o descomissionamento, é o momento que a operação de lavra, ela para, tá? As operações de lavra, ela para, e o tratamento de minério, começa a trabalhar, só com o que já entrou na planta, ou que o minério que existe, empilha pulmão, ou coisas assim, tá? A partir do momento que a lavra, a lavra para, é iniciado o descomissionamento, então é para, a atenção para a produção, da extração mineral da lavra, e a atenção, ela fica voltada para a demolição, remoção de infraestrutura, remoção de escritórios, de oficinas, a utilização de áreas previamente mineradas, como ver qual vai ser o uso final da terra, desativação de barragens de rejeito, desativação de pilhas de estéreo. O que a gente entende por desativação, né? Dessas estruturas geotécnicas? Tanto as pilhas de disposição de estéreo, quanto as barragens de rejeito. Eu não sei se vocês lembram que eu falei para vocês sobre estéreo, né? O que não é minério, é estéreo, beleza? São as rochas que estão ali, que não contém o metal de interesse, mas elas são obrigatoriamente necessárias para alcançar o minério. Então, a gente tira aquelas rochas superficiais e dá acesso ao minério. Então, essa movimentação de material que está recobrindo o minério, por assim dizer, ele vai ser depositado, por exemplo, na pilha de estéreo. E o rejeito é o rejeito que sai do beneficiamento mineral, como a gente acabou de ver, e vai para a barragem, tá? Então, essas estruturas geotécnicas, elas não têm nada a ver com a produção, né? Ela não gera um lucro, ela não produz, mas ela é um produto, um produto indesejado aí de toda a extração mineral, tá? Então, ela precisa ser desativada. A desativação, quando a gente fala a palavra desativação, ela já caracteriza a ideia de que não haverá mais disposição, não haverá mais lançamento de rejeito, não haverá mais disposição de estéreo na pilha, tá? Ali parou de ser utilizada dessa forma. Aí, vamos continuar aqui. Como eu falei, né? Acabei de dar a definição de estéreo, todo e qualquer material não aproveitado economicamente, cuja remoção se torna obrigatória, necessária para a lavra do minério. Foi o que eu falei, tá? E a pilha de estéreo, esse estéreo que foi removido, deve ser movimentado e colocado no devido lugar. Esse devido lugar é um lugar separado, planejado para deposição de estéreo, a chamada pilha de estéreo. Às vezes, a pilha de estéreo, ela não existe. Uma pilha de estéreo inicial, ela é sempre obrigatoriamente necessária, principalmente quando a gente está falando aí de lavra do céu aberto. Mas, existem momentos que a gente pode estar, por exemplo, depositando, dependendo da distância aí, estar depositando o estéreo de uma determinada lavra numa lavra antiga que já foi minerada. Isso acontece naturalmente no método de lavra antiga, que a gente vai ver nas próximas aulas. É possível em vários métodos, tá? Assim, não obrigatoriamente, mas é possível. Obrigatoriamente, só mesmo no método de lavra antiga. Beleza, e aqui a gente tem barragens, barramentos, diques ou similares. A definição, a princípio, ela é de barragem, mas ela é aplicável a todos esses outros, né, de contenção, estruturas geotécnicas de contenção. Então, esse aqui eu trouxe a definição que ela vem da normativa 13028, se não me falha a memória, sobre projetos de barragem, tá? Então, são estruturas que formam uma parede de contenção para rejeitos, para sedimentos e ou para formação de reservatório de água. Beleza? Então, barramento de água, barragem, dique ou similar. Lá, ele tem outras nomenclaturas, assim, que podemos dizer que é mais local, tá? Mas, a princípio, é isso. O dique é como se fosse uma mini barragem para conter sedimentos. Geralmente, eles são aplicados a jusante de uma pilha de estéreo, tá? Uma pilha de estéreo é uma, né, dependendo se ela for estilo bolo de noiva, se ela for de fundo de vale, mas, em geral, ela sempre tem uma direção que a gente pode chamar de jusante, que é por onde vai, depois que chover, por exemplo, pode descer os detritos, os sedimentos da barragem, da pilha de estéreo. E daí, vai ter alguma coisa para ficar contendo esses sedimentos, para eles não se espalharem por aí. E essa contenção é uma mini barragem, é um dique, que a gente chama. É como se fosse um barramento pequeno, tá? E aí, a gente tem a descaracterização e descomissionamento de barragens. E também de pilha de estéreo, tá? Ambos os casos, foi o que a gente viu no último slide, são desativações, só que elas são diferentes em si. O que a gente viu no último slide, né, o descomissionamento. O descomissionamento seria aquela finalização mesmo. Em ambos os casos, o que a gente tem em comum aqui? A descaracterização e o descomissionamento. O que eles têm em comum é justamente o caráter de não haver mais deposição, tá? Na pilha de estéreo, para de ser depositado o estéreo e na barragem, para de ser depositado o rejeito. Só que, ao descomissionamento, ele prevê cessar, não só cessar, tá? Está aí monitorando a segurança, a geotécnica, ver se não tem risco de deslizamento de talude, no caso da pilha, de colapso, tá? De rompimento da barragem. Então, tudo isso fica sendo monitorado e fica sendo verificado. Outra palavra, a descaracterização, ela já vai estar relacionada com o quê? Com a utilização, a encontrar um novo uso, por exemplo, para a barragem de rejeito. Para de depois estar rejeito. Aí espera alguns anos, com todos os cuidados de drenagem e tal, ele fica seco, por exemplo. Aí, de repente, começa a se depositar o estéreo lá. Tá? Então, deixou de ser uma barragem, não tem líquido, não tem fluido, a priori, né? E aí, começa a solidificar o lugar. Aí, de repente, começa a se dispor o estéreo, por exemplo, na antiga barragem, que ali tem o rejeito sólido já. Então, nesse caso, ele é perigoso, a descaracterização. Se por um lado, está encontrando uma nova utilização para essa área que já está degradada, por outro, para a obrigatoriedade de monitoramento de segurança. Então, é meio que uma faca de dois gumes. Deixa de ser algo tão instável como uma barragem, que precisa ter todo o acompanhamento. Aí, depois, não precisa ter o acompanhamento, porque vira, de repente, um depósito de estéreo. Mas, é possível que aconteça problemas geotécnicos, deslizamentos. Ah, poderia romper? Poderia. Mas, teoricamente, não existindo líquido com quantidade, não vai causar grande impacto. E aí, às vezes, para de ser monitorado. Então, tudo isso tem que ter cuidado. Mas, o certo mesmo, é quando finaliza realizar o descomissionamento, no intuito de desativar de vez, ter todo o processo de monitoramento de segurança durante décadas da barragem de rejeito e da pilha de estéreo. Beleza. Então, a gente tem aqui a reabilitação. Então, a gente parte aqui da mina. Aí, a mina, antigamente, ela era sempre abandonada. Por quê? Porque, por causa dos valores, é preciso um investimento, é necessário um investimento para estar realizando uma reabilitação, uma restauração do que existia antes da mineração em determinado local. Então, muita gente hoje é contra a mineração por causa disso que acontecia antigamente. dos abandonos. Então, a gente tem até rejeito, resíduo radioativo abandonado em Minas, que não funcionam mais. Acho que até em Minas Gerais. Eu até, de certa forma, devido a... dependendo de qual fonte de conhecimento e tal, o acesso ao conhecimento da pessoa, eu até entendo gente que pode ter vivido próximo à localidade de Minas que foram abandonadas, que hoje odeia mineração, que não suportam a mineração. Tudo bem que bebe água mineral, que moram em casas feitas com agregados da mineração, com agregados da construção civil, que isso é produto mineral, entre outras coisas. Tem o celular, que é cheio de minério, mas que não suportam a mineração por causa desses casos de abandono. Realmente, foi uma questão que degradou muito alguns pontos específicos do Brasil. cidades específicas, tá? Áreas determinadas dentro de cidades. Então, é daqui que surgiu toda a raiva que hoje existe dos movimentos contra a mineração. E, por um lado, a gente até tem que entender, né? Foi uma coisa que simplesmente largaram de mão e não fizeram nada. Nem as autoridades, nem as empresas. Simplesmente foi ignorado esse problema. só que hoje a legislação ela obriga as mineradoras a fazer a restauração ou reabilitação da área previamente minerada, tá? Degradada pela mineração. Vocês podem chamar. A restauração, como a ideia de voltar ao que era antes, é isso mesmo. A restauração, ela vai estar avaliada a estabilidade, tá? A questão de segurança e de estabilidade do local. E tem várias formas possíveis. Por exemplo, isso aqui da foto era uma lagoa de dispersamento, tá? Então, desaguava aqui o minério, tá? Tirava, deixava de ser polpa e virava minério. Então, essa estrutura ela foi utilizada para criar esse lago, tá? Deixar o menos diferente possível do que era antes. Aí foi replantado, foi colocada uma vegetação nativa, tá? Aí tem a parte ambiental de trazer, porque quando a gente instala a mina, tem o afugentamento da fauna, né? E aí a gente tenta atrair a fauna de volta para o mesmo ambiente, as mesmas espécies. Às vezes, põe algumas espécies vegetais que atraem esse tipo de animais, tá? Então, tem todo um sistema de tentar reintegrar aquele ambiente ao que era antes, tá? Claro que não vai ficar perfeito, porque foi tirada várias toneladas de minérios daí de baixo, mas pode sim de forma sustentável voltar a existir um ambiente agradável, um ambiente natural ou próximo ao natural na mesma área que teve mineração antes, tá? Isso que a gente chama aí de uma mineração responsável. Na Amazônia, geralmente, é isso que acontece. é feita a restauração do ambiente previamente minerado, tá bom? A gente tem aí a reabilitação. A reabilitação, ela vai criar outras formas, outros mecanismos para estar integrando esse ambiente, novo ambiente ou inventa um local novo, por exemplo, aqui, recriação. Beleza, recreativo. A gente tinha essa mina aqui na Espanha, a Espanha, a Europa, uma legislação ambiental mais avançada, a própria execução das tarefas mais avançadas no sentido da sustentabilidade virou esse lugar. Tá perfeito? Parece que é natural? Não. Mas é possível de integrar e utilizar essa área aqui como recriação? Sim. Pode ser feito um campinho aqui, tem os acessos ainda tão disponíveis. É possível fazer um mega criador aqui de aquicultura, tá? De algum peixe, alguns crustáceos, não sei. É possível, depende, né? Não sei como é que é a flora lá. Mas é possível fazer esse tipo de coisa, tá? De forma a beneficiar. Ou seja, se na restauração eu tento voltar a ter o que era antes, na reabilitação eu vou tentar encontrar um uso novo para aquele mesmo ambiente. De forma que não vá prejudicar o meio ambiente. Às vezes, um uso sustentável no sentido de gerar uma outra fonte de renda, uma conservação. Uma conservação ambiental, gerar, por exemplo, um parque ambiental, algo assim, nesse sentido. Recreativo, como foi o caso aqui na Espanha. Condições similares a anteriores, mas não no sentido de restaurar, nesse mesmo sentido de conservação, de recreativo. De repente, transformar uma área, uma área plana, por exemplo, a Lavrentiras, é possível fazer reflorestamento ou então investir em outras formas de agricultura. Pensa comigo, pelo menos na Amazônia, a agricultura tem que desmatar uma boa quantidade de floresta, de árvores centenárias, disso, daquilo, tal qual a mineração. Se eu estou falando de agro-business, então eu vou precisar de uma área muito grande para estar plantando, para estar realizando isso. Se eu tenho uma mineração que não gera efluentes no sentido de químicos inseridos no meio ambiente, essa mesma área que foi Lavra, Lavra em tiras, que ela é bem plana, ela pode ser uma área utilizada para agricultura ou pecuária, tranquilamente, talvez não familiar, mas no sentido de agroindústria, excelente, uma área excelente, porque já está desmatada, já está pronta, já está no jeito para começar a trabalhar a fertilidade de solo e aí começar o plantio. Então, encontrar o uso futuro, a reabilitação e a restauração é voltar, tentar inserir o ambiente ao que era antes. Beleza? Outro exemplo que ele usa aqui é o urbano. De repente, essa mina é muito próxima da cidade, eu decido fazer um mega condomínio aí em cima. É possível, sem o menor problema. portanto que esse uso futuro já é previsto desde antes de começar a lavra, como a gente viu na aula passada em Ieia e Rima. Tudo bem? O plano de aproveitamento econômico também mostra quais são as minhas intenções futuras com a área após acessar a mineração. Ok? A gente tem aqui outra etapa. Pronto, até aqui, até a reabilitação, a gente viu que tradicionalmente os livros mostram como as etapas da mina. Só que eu não podia deixar de falar que tem outras que acontecem durante elas. A gestatística é uma delas. Acontece durante o final da prospecção mineral, a partir do momento que eu já tenho dados geológicos, teores, por exemplo, suficientes para estar quantificando o meu minério. Então, para transformar os recursos naturais, o depósito mineral em reserva, é preciso a gestatística. Ela está nesse ponto. Então, ela é responsável por quantificar os recursos, qualificar o minério. O que seria qualificar? Bom, a qualificação tem relação com o que eu acabei de falar, os teores. Então, nessa área, o minério é mais rico, ele tem mais concentração de determinado metal. Por exemplo, aqui tem mais cobre. Aqui tem uma calcopirita com alto teor de cobre. E para cá, não. Para cá tem uma calcopirita com baixo teor de cobre. Ou outro minério de cobre que não seja a calcopirita. A calcocita, por exemplo. Então, tem outro minério que talvez tenha o teor mais baixo e seja menos interessante. Então, qualificar, além de quantificar, qualificar qual a melhor área para obter os melhores resultados. Onde tem mais metal de interesse concentrado. Beleza? o que mais que a gente tem aqui? Localização dos recursos minerais. Isso já vem desde a prospecção, tá? E aqui a gente, mas a prospecção ela vai, a prospecção geofísica, tá? A gente vai fazer aqui os furos de sondagem e a partir dos resultados a gente vai modelar aqui o corpo através da geostatística. Digamos que isso aqui, deixa eu explicar para vocês o que é essa figura, né? Que eu não expliquei. A gente tem aqui os furos de sondagem. Imagina que isso aqui é uma visão debaixo da terra. Eu estou olhando ela não em vista de planta igual ao drone, mas assim, de frente, tá? Eu estou vendo através do solo, através das rochas. E aí com os resultados da geofísica, eu vou utilizar a geostatística para converter em números e qualificá-los. Ah, nessa área tem mais denso o minério, tem mais concentração, nessa área tem menos. E em modelar, modelar a geometria, do corpo mineral, beleza? Esse rosa é o corpo mineral. E a geostatística analisa como se fossem pequenos blocos, dando valores separados para cada um desses bloquinhos que compõem todo esse corpo mineral, beleza? Tem blocos que valem mais e tem blocos que valem menos. Quem tem mais, contém mais o minério, o metal de interesse, tem um valor econômico maior, ok? Então a gente geralmente começa por onde tem mais valor, né? Dependendo da profundidade também. E de outros fatores também, tá? Continuidade da mineralização. O que seria essa continuidade? Seria justamente até onde vai, olha, eu sei que para cá não tem mais minério, beleza? Então ele não tem continuidade nesse sentido. E daqui para cá, será que tem? Vai fazendo as análises, as sondagens e vai quantificando. Nesse sentido, ele tem continuidade, até aqui. Mas ele vai diminuindo, pode ver que ele é mais concentrado nessa região e aqui vai diminuindo a concentração de minério, beleza? O que mais? Planejamento. Depois que eu tenho meus blocos, a geostatística me dá esses blocos, e eu já sei onde está o corpo mineral, eu já sei que formato ele tem, eu já sei a qual profundidade ele está, eu já sei qual é a qualidade desse minério, eu posso ter todos os dados precisos para começar o meu planejamento de mina. Então o planejamento vai estar ali no final da pesquisa mineral, mas dá para planejar outras coisas antes. Inclusive, o planejamento de mina, você vai encontrar detalhes do planejamento de mina, como por exemplo, esse primeiro aqui, método de lavra, método de lavra, o método de lavra, até mesmo no E e a rima, então já existe uma previsão do planejamento antes mesmo de começar, ainda na fase da pesquisa mineral, antes mesmo de ter a licença de operação, ok? Dimensionamento da mina, por exemplo, nesse caso aqui são cava, é uma cava, método de bancadas, que ele vai descendo a terra nesse sentido assim em espiral, fazendo esse cone invertido. Aí a gente tem o quê? O dimensionamento da mina. Quantas dessas são necessárias, por exemplo, ou se é só essa mineralização, se tem outra igual aqui do lado, de repente formar uma nova cava, tá? Sequenciamento, por exemplo, essas cores aqui, primeiro vai sair o que está de azul, primeiro, isso aqui não é sequenciamento, deve ser teores, mas de repente nessa primeira fase aqui, essa parte mais superficial, sai primeiro, aí depois sai desse lado, depois sai do outro, sai nesse sentido, depois sai para cá. Nessa ideia de sequenciamento, é qual bloco desse vai sair primeiro, a gente vai lavrar primeiro. Ah, é uma observação que fica que esse bloco aqui em vermelho que é dado pela geostatística que representa o corpo mineral, não é o mesmo dos blocos de mina que vão ser sequenciados, tá? Os blocos de mina seriam esses aqui, em azul, em amarelo, tá? O que eles têm em comum, esses blocos, tanto o bloco gerado pela geofísica, os blocos gerados pela geostatística, quanto os blocos do planejamento de mina, é a altura, né? Seria o nosso Z, tá? O nosso plano Z, XYZ, tá? Então, no sentido de profundidade da terra, geralmente, os blocos têm aí o mesmo tamanho, no sentido Z. XYZ vai variar no teu planejamento, beleza? A partir do método de Lavra, também dá para estimar que quantos e quais equipamentos serão necessários. Isso também vai depender da característica do maciço rochoso, das rochas encaixantes que contém esse minério, tá? que estão ao redor do minério, do corpo mineral. A segurança de mina, também, isso deve ser pensado desde o EIA-RIMA, a gente já tem umas observações sobre segurança de mina, mas ele é mais adequado e mais refinado no planejamento, beleza? Principalmente no sentido de risco geotécnico, que dá deslizamento da cava, aqui nessa cava, por exemplo. Segurança na cava, nesse caso, no sentido geotécnico da coisa, seria, por exemplo, esse talude aqui de cima deslizar, ele vai deslizar e ele vai para baixo, até onde ele vai cair, será que pode acidentar algum operador, algum colaborador que esteja na área ou que esteja, de repente, trafegando nesse perímetro, nesse sentido também. Ainda falando um pouco do planejamento, a gente tem aqui o planejamento estratégico da LAVRE. Ele é dividido em três campos, um planejamento de curto prazo do dia a dia. Então, esse aqui tem um acompanhamento direto com a operação, faz uma interface direta com a operação de mina. Verifica o que foi feito, o que precisa ainda ser feito, ver o que avançou do projeto, ver o que não avançou, o que está correto, talvez melhorar alguma coisa que está sendo executada. O médio prazo, ele já vai falar no planejamento a médio prazo. O sequenciamento da LAVRE é a médio prazo nos próximos anos até dez anos. E o longo prazo, escartem essa frase bem aqui, mas o longo prazo, ele vai estar relacionado com o planejamento de toda a vida da mina. Então, se de repente já tem pesquisa mineral e é adicionado mais uma área com X toneladas de minério, quem vai pensar nisso e como vai seguir a LAVRE é o longo prazo, que depois vai passar para o médio prazo refinar e o curto prazo vai, junto com a execução, acompanhar quase que diariamente os avanços da LAVRE. Beleza? Esse é o planejamento da mina. Economia mineral. Então, para fechar aqui, uma coisa que está presente desde antes de qualquer uma dessas etapas, desde antes e até depois de começar a última etapa, a gente tem economia mineral. Essa economia mineral, ela vai estar relacionada com desde os valores que foram utilizados, que vão ser utilizados na pesquisa e na prospecção mineral. Vai pensar também nas exigências de mercado do produto final, ou seja, do minério concentrado que sai lá do beneficiamento. Então, isso é pensado pela economia mineral. Se eu posso usar coisas para melhorar o meu produto, o meu concentrado, posso usar insumos, seja eles químicos, energéticos e etc., de forma com que continue gerando lucro. Se eu precisar tratar meu minério tão bem a ponto de sair mais caro do que o preço que eu vou vender, não vale a pena minerar. Então, a economia mineral verifica isso também. A engenharia de projetos também, capacidade de produção, tem que ser avaliado, por isso que a economia também define quais valores a serem aplicados na compra de maquinário, em número de perfurações de sondagem para estar fazendo uma geostatística melhor, quanto maior o número de furos de sondagem, melhor a qualidade da geostatística, por consequência, melhor os resultados, ou seja, melhor a minha certeza de que eu tenho aquele minério ou aquele TO naquela quantidade. Beleza? Então, tudo isso depende de quê? Dinheiro. Então, eu faço investimento. A mineração, ela é um investimento a longo prazo, né? É uma das atividades econômicas com maior demora para retorno do capital. Eu vou explicar isso melhor no próximo slide. A avaliação de custo. A gente tem que sempre ter em mente que tem o custo de administração, o RH, todos os funcionários, comercialização do minério, transporte e a produção. Esses custos são assim, não podem ser esquecidos de forma alguma. São detalhes desses custos que podem dizer uma lavra, transformar uma lavra inviável para algo que vai gerar lucro. E o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um dos elementos primários e essenciais para ter uma ideia de quão de lucro pode se gerar o empreendimento minerário, qual o tamanho da receita, qual o imposto de renda, quanto por cento recorre de todo o valor recebido pela venda do produto pode impactar no meu caixa. Para quem não conhece, o fluxo de caixa vai ter essa cara aí. Beleza? E o que seria esse fluxo de caixa? A gente tem aqui no primeiro ano, aqui no eixo X, a gente tem os anos, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano... E assim vai. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma previsão de 14 anos para essa mina. Beleza? Então, aqui no eixo Y, a gente tem os valores, o capital aplicado ou não, ou lucrado, né? A gente tem 55 mil, 55 milhões negativos no primeiro ano. Ou seja, no primeiro ano, eu vou estar fazendo aí a pesquisa mineral, ou de repente, eu já compro a pesquisa pronta de alguém, compra uma área para começar o licenciamento, para estar operando mais tarde. Beleza, começa no ano... Digamos que no ano 2, eu já comecei a produzir. Digamos que seja um empreendimento sem tantos conflitos, no sentido de legislação ambiental e mineral, tá? Então, no ano 2, eu já tenho um lucro pequeno. Tá? Então, digamos que no ano 2, eu tenha faturado a 55 mil também. Então, eu perdi 55 aqui, e faturei 55. Recuperei o dinheiro do meu investimento? Não. Tá? Eu tenho um... uma parte de... fluxo de... de dinheiro em caixa que eu preciso estar guardando ou reinvestindo. Guardando para reinvestir no meu negócio. Tá? Então, de lucro, de lucro mesmo, digamos que tenha sido 10 milhões de dólares. Aqui está em dólares, tá? 10 milhões de dólares. No terceiro ano, o meu lucro, eu estou falando de lucro, não é o dinheiro recebido pela venda do produto ou do minério. Fora isso, eu tenho que subtrair todos os custos. Tá? Isso aí vem lá de economia mineral, dá para ver um pouco de desplanejamento também, mas vai ficar mais para frente. Mas tenha em mente que nem todo dinheiro que você recebe por vender o minério é seu lucro. Tá? Muita coisa você tem que pagar, tem que reinvestir, de repente, compra um maquinário que quebrou, etc. Tá? Precisa pagar, né, os custos, precisa pagar a operação, pagar todas as taxas, os impostos, beleza? Aí, quando chega no ano 4, passa um, dois, três, quatro anos, quando chega no ano 4, meu empreendimento mineral, o que aconteceu com ele? Ele tem de lucro exatamente o que eu tinha gasto no meu primeiro ano. Tá? Então, nesse momento aqui, ele está se pagando, é o que a gente chama de payback. Bem aqui, ó, payback. Pagou de volta os meus investimentos. Só que a gente tem aquela ideia, né, do dinheiro no tempo. Sempre que a gente for falar de fluxo de caixa, a gente tem que ver que o real que eu tenho hoje não vai dar para comprar as mesmas coisas com o real daqui a quatro anos. Imagina, vocês lembram, quatro anos atrás, como as coisas estavam baratas em comparação a hoje? Principalmente porque a inflação, né, ela vai devorando aí o nosso dinheiro. Então, no ano quatro, ele se pagou, mas tem aquela ideia do dinheiro no tempo. Então, de fato, ele não se pagou, sabe? O lucro do quarto ano foi igual ao prejuízo do primeiro. dinheiro, mas, né, dinheiro no tempo, a gente ainda tem um certo prejuízo, na verdade. A gente tem o ano cinco, o ano seis, o ano sete, ele já está, no ano, lucrando 110 milhões de dólares. Já deu para pagar investimentos, já deu para lucrar bastante, tá? Já deu para pagar todas as... as dívidas, as impostas, tá? Todos os acionistas da empresa com dividendos, tudo bem? Aí, chega no ano oito, alguns maquinários, como Caminhão e outros, sofreu depreciação, ou seja, eu vou precisar comprar novos maquinários. Aí, eu vou precisar reinvestir esse dinheiro. é o que acontece no ano oito, o lucro, ele fica bem menor. Aí, ano nove, ano dez, ano onze, ano doze, ano treze. No último ano, quando vai parar a produção da mina, vai acabar a vida útil da operação de mina, eu vou chegar a faturar mais de 275 milhões, mais de 275 milhões de dólares. Então, é um lucro absurdo. Só que, no mercado, funciona assim. Quanto maior o lucro possível, maiores os riscos, ou seja, se realmente vai conseguir chegar ao décimo quarto ano produzindo, é uma incógnita. Vai depender de N fatores fora, fora do meu empreendimento, como o preço do minério é um dos que mais influencia e não depende de nada, depende dos negócios internacionais. Então, é uma faca de dois gumes. Extremamente alto o risco nos investimentos de mineração, mas, se tudo der certo, se tudo estiver positivo, os lucros são também tremendos. Bom, vocês viram aí todas as etapas da mineração, eu espero que vocês tenham gostado. Já sabe, dúvidas, deixem aí embaixo no comentário. Obrigado pela atenção. tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto